Música Conversar com o Washington aqui do Flor do Parque Primeiramente, Washington, eu queria dar os parabéns pra você Porque eu vejo o Washington ali como treinador, como preparador físico, como roupeiro Enfim, diretor, presidente, faz tudo aqui no time do Flor do Parque Isso é um exemplo muito bacana pra todo mundo que gosta do futebol amador Depois fala do jogo, você entrou ali e pressionou bastante no segundo tempo Perdeu algumas boas oportunidades, mas não conseguiu empatar o jogo É, valeu Du, quero agradecer a presença de vocês aqui E primeiramente pra deixar bem claro que a gente sempre, as pessoas são aqui bem-vindas, né meu Sejam bem-vindas sempre aí, o pessoal andou falando alguma coisa aí Mas acho que o Guaripocaba veio aí, teve um bom jogo E a nossa equipe tava faltando um pouco de sorte, né cara Saímos no pra cá, no primeiro tempo avançando, foi um bom, pressionamos, pressionamos Mas acabamos somando um gol, o Guaripocaba foi feliz na partida E não fomos felizes hoje, mas vamos tentar até o final do campeonato essa vitória aí Du Parece que é uma tendência, tem o torcedor falando ali em cima lá O Flor sai na frente, marca os gols e acaba tomando a virada, Washington É complicado pra nós rapaz, você sabe que a gente é apaixonado por esse time aqui Que a gente quer ver o time vencer, sabe A gente se propõe a fazer isso pra que isso aqui não venha parar, né E seja pra frente, que venham outros aí, a gente não quer deixar parar Então a gente assumiu essa resposta de ser diretor, treinador, roupeiro, fazer o Flor do Parque ir pra frente aí Não estamos levando sorte, mas desde já eu quero agradecer a presença das pessoas que vieram aí Prestigiar o Grêmio e o Flor do Parque As pessoas que nos tem apoiado Você aí que corneta pra caramba, mete o pau no Flor do Parque Mas não vem aqui ajudar nós Nós também mando um abraço pra você Pra todos com o irmão aí do campeonato da Série B do Amador de Bragança aí, Duzão Mais uma vez parabéns pra você, a toda a equipe do Flor do Parque, a diretoria Eu sei do corre realmente a dificuldade que as equipes enfrentam Mas você tá aí, colocou o time em campo e todo mundo do bairro veio prestigiar o clube hoje É bacana, pra mim eu sinto muito orgulho, eu sinto honrado, né Nós fazemos parte aqui da comunidade, aqui da Zona Norte, aqui que prestigia Que faz o evento, os atletas do bairro Nós estamos aqui, ó Se alguém quiser apoiar nós, pode vir, ano que vem tem campeonato de novo Pode chegar com a gente, que a gente soma junto pra fazer uma história melhor pro Flor do Parque Parabéns aí pelo jogo, pela equipe na competição e boa sorte nesses jogos restantes, eu acho Eu agradeço mesmo de coração a cobertura que vocês têm dado aí no Amador da Série B Prestigiar o pessoal do Atiola, todo o pessoal que trabalha com você aí, Duzão E com o Flor do Parque, tenha mais sorte da próxima vez aí Agradece mesmo, estão sempre bem-vindo a comparecer aqui no Aribuzão aí Seja bem-vindo sempre, firmeza? Agradece aí, parabéns Fala com o Sandrinho do Guaripocaba, autor de dois gols Foi difícil marcar você hoje, hein O pessoal chegou junto, é uma marcação forte Mas o Sandrinho fez a diferença no jogo Então, é, sabemos que o jogo ia ser complicado aqui, Du Jogar contra o Flor aqui, com a torcida que tem aqui ainda É complicado Mas a gente precisava dessa vitória pra dar sequência ao campeonato Pra buscar essa classificação aí no próximo jogo contra o São João Grandes jogadores jogando na equipe do Guaripocaba O que faltava pra equipe engrenar? Uma vitória como essa de hoje, equipe que não via bem na competição Então, Du, é, vou citar o jogo passado A gente tem no primeiro tempo 2x0, cara, em cima de uma boa equipe Que é o São Miguel E no segundo tempo acabamos de tomar uma virada Mas, é, faz parte do futebol Aos pouquinhos o time vai entrosando E bola pra frente E o Sandrinho, sempre artilheiro, sempre indo pra cima Sempre jogando Como o nome do programa diz, com ousadia e alegria, Sandrinho? Essa é a minha característica, Du De pegar a bola, tiver um espaço, ou mano a mano E partir pra cima E criar jogadas O meu estilo de jogo é esse Você que me conhece já tem um certo tempo Parabéns aí pelos dois gols Pela vitória E boa sorte a você e toda a equipe do Guaripocaba Na sequência da competição Obrigado a vocês também da TV Alte Hora Do que estão aí dando um apoio pro Amador aí E obrigadão aí agora comemorar essa vitória E aí E aí E aí